Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal aqui do Elite, Caça Drogênios Elite. Seguinte, chamei eles aqui para uma reunião, certo? A Dani, o Bruno, o Boco, que essa semana saiu a grande escolha do novo líder da casa, né? A casa escolhida foi o Boco. O mais brabo. Bom, até o seguinte, eu prometi para ele que ele teria um broche específico para as pessoas saberem que você é o líder, né? Se você olhar aqui o meu colete, tem vários broches, né? Que eu conquistei durante... Ao longo dos anos? Ao longo dos anos, aqui, ó. Tem o Sniper, que eu fui o Sniper mais rápido do grupo. Esse aqui é o curso CQB. Olha o hospital, né? Aqui, mata-mata. Eu fui, tipo, quem matou todo mundo. Esse grandão aí, Daga. Esse aqui é de capitão do time, né? Esse foi você que se condecorou. Capitão, líder. Não, esse aqui, como que eu me condecorei capitão do time? Eu fiz todos os cursos de arma. Todos. Desde o carro até todos. Dá para ter capitão elite? Cara, o líder é uma majestade, assim. Inclusive, ele não está respeitando mesmo. Olha, capitão, líder. O líder fica abaixo. Então, ele, hoje, ele é mais que o oficial. Você viu? Mais que o oficial? Mais que o oficial. Pô, você pediu permissão para falar? Só fala quando vai conversar, que é coisa grande. É, estou falando entre patrão aqui. É, mano. O que mais? Tem alguns broches que ainda não estão aqui, porque eu perdi, conforme as lendas, mas eu vou adicionando. E hoje, chegou na hora, você não tem broche nenhum, né? Porque você pode ver que o Bruno tem aqui da Colômbia, certo? Que ele foi na lenda. Só de cabeça virada para baixo. Esse aqui é o curso. Pistola. Pistola. A Dani também tem a Colômbia. E, boa, chegou o grande momento. Vou ganhar um? Mano, e esse aqui é de dar inveja. Só que é o seguinte. Se eu colocar um broche aqui em você e o Bruno ser líder, você vai ter que tirar o broche de você que eu canelinho. Isso que eu ia falar, esse broche é rotativo. Ele é rotativo? Então eu nunca vou ter um broche. Não, esse você vai ter por um ano por mês, que é esse aqui, galera. Nossa, mano. Mano. Tem que ter demais. Esse aqui é de ouro, tá? Certo? De ouro maciço. Já não é mais, galera. De ouro, mano. Mandei fazendo horíveis. Eu tenho a tatuagem desse livro. Olha esse aqui, ó. Acho que é o devido que eu acho. É, significa alguma coisa. É um bagulho... É bonito. Eu achei que ia bonito, mas significa alguma coisa. Mas eu não sei o que significa o certo. E, Boto, onde você vai... Mano, tá ligado aí que vai chamar a atenção? É. Onde você quer que... Aqui? É, aí é o lugar. Respeita, Bruno. Você é invejosinho. Não, tô de boa. Tô com o broche aqui da Colômbia. Na Colômbia eu posso ir quando eu quiser. Agora, primeiro líder, você nunca mais vai ser. Tá, vai ser o segundo. Posso ser. Vai ser o mesmo broche. O Dani vai ser o segundo. Posso ser o terceiro. Você pode ser de novo? É, você tá tirando mal, né? Não. Então pede desculpa. Pro seu líder. Não vai pedir desculpa. Não vai pedir? Opa. Desculpa. Ah, tá. Foi rápido. Ele sabe que você pode... Você sabe que você pode prender ele no... Ah, eu vou te... Eu vou falar alguma coisa de novo que você não sabe sobre líder. Calma aí. Ah, mano, não. Pede... Ah, o cara... Fica quieto. Ah, é dois contra um. Você pediu permissão. Ah, eu conto que foi o líder. Ah, calma que eu já vou falar sobre isso. Ó. Continuei isso aí, por favor. Continuei isso, capitão. Claro. É seu líder. É militarismo? Calma, mas depois você vai saber. Não é militarismo, mas... Então tá bom. Tá bom. Depois o que eu falar pra você, você vai ver. Vamos fazer tudo. Boa, o que você sente carregar isso aqui? A primeira pessoa do Elite a carregar isso aqui. É um peso. É um peso. É assim, ó. É que nem eu falei. Às vezes eu pego no pé do Bruno, mas é pro bem dele. Porque é um menino metido, ó, Renato. Mesmo. Entendeu? É o playboy, né? Não, é o playboy da turma e o Bruno. Então a gente tem que botar ele um pouco na linha e, tipo assim, tirar um pouco da liberdade dele. Ele acha que tudo é brincadeira. Sim. E a gente tem que botar ele na linha. Tudo é balada, tudo é mulherada, tudo é gonorréia. É, inclusive ele escapou de um acampamento nosso e foi pra balada, sabe? Não lembro. Seguinte, Boto, se um cara não te obedecer algumas ordens, eu quero que você faça o seguinte. Monte um quarto no cômodo mais pequeno da casa, coloca uma cama de solteiro lá dentro, certo? E essa pessoa você pode colocar, ah, dois dias de castigo, três dias de castigo. Ela vai ter que dormir uns dois dias, você pode catar e fechar a porta dela. Ela tá proibida de dormir no quarto dela. Ela tem que dormir. Você é mijar? Hã? Não. Galão? Então, não tem dois banheirinhos? Faz no banheirinho do lado, um quartinho. O quartinho da prisão, mano. Prisão militar. Aí ele tem que usar uma camiseta branca, faz... Caraca! Prisaneiro. É, na verdade eu cheguei agora, eu fui o último a chegar pra galera não sabe, né? Eu não sei o que o Bruno tá fazendo com o colete dele, na verdade. Eu acho que é outro e me desobedeceu de novo. É que ele proibiu de colete e de arma na lenda. Tipo assim, eu fico desprotegido, mas tá bom. Posso tirar aqui. Não, hoje, agora você já tá, fica, Bruno. Não adianta você fazer de coitadinho que a galera já te conhece. A galera já te conhece. Ele fica aí, sim senhor, sim senhor. Daí ele vai lá no meu quarto e quebra todas as coisas. Só pra lembrar o pessoal, sabe? Agora é o seguinte. Uma coisa que eu vou ficar de olho de longe. Eu quero que vocês dois monte um... Olha a cara de maldade do Bruno, mano. Ele que sabe, né? Monte um trajeto com arma longa de preferência pro Boto. Mas sem ser bagulho de subir. Mas pode ser longo. É só mira mesmo, negócio de mais de mira. E faz um bagulho pra mim ver como que o Boto vai se sentir. Quero ver como que você... Se você realmente tá carregando o bagulho, entendeu? Não, tá tranquilo. Eu quero ver ali, eu vou estar olhando de longe. Não vai precisar subir em nada. Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Beleza. Vai lá. Você que sabe, né? Você sabe que eu sou... Não, não. Isso é ameaça aqui. É um teste. Não, não. Também não tô ameaçando. Só tô avisando. Ah, tá. Eu sou líder. Então é isso, mano. Agora, nesse vídeo. Vai ter agora. O Bruno vai... Olha, vai lá a câmera com o Bruno que ele vai preparar um... Né? Pro vídeo não ficar só entrega de um bagulho. É igual aquele que fizeram da Colômbia. Ganharam o broche e fizeram as provas, né? Isso, isso aí. Então, bora. Bom, galera, é o seguinte. Fiz aqui um circuito bem de boa, tá, Boto? Pra você. Obrigado, lembrando. Posso falar, né? Você tem que mostrar o que é capaz desse broche, né? Eu tô machucado, você sabe disso. Não é desculpa. Você sabe que eu tô. Pode ficar com mosa? Não, precisa não. Medo é virilha. É que era virilha, galera. Eu tô machucado, então eu vou fazer mais uma parte da mira. Ó, você vai ter dois minutos... Vou decorar os broches. Você vai ter dois minutos pra estourar todas as bexigas que tem aí. Lembrando que tem aqui, tem aqui, tem aqui, ali em cima e lá só. Já era. Tipo assim, não tem que fazer seguir circuito nenhum, é só você estourar as bexigas, tá? Então vai, Boto, em 3, 2, 1, fight! Bora lá, Boto, começou agora a estourar as bexigas. Ó, de mira, ele é bom. De mira, o Boto é craque, não tem que reclamar. Boa, Boto. Isso aí, prova que você... Isso, Boto, boa! De longe, ó, vamos ver a distância. Aquela lá do chão, boa. Ó, lá embaixo tem ali, ó, no carrinho ali. Boa. Dois minutos, hein, Boto? Não tem que reclamar ou não? Boa. Isso, vamos lá. Isso, mira. Mano, de mira, o Boto é muito bom, mano, viu? Ó, ali embaixo agora, Boto, ali embaixo, ali, ó. Ali, ó, pra finalizar. Cuidado com os carros. Boa, boa. E... Vai, aê! Então vai, Boto, em 3, 2, 1, fight! Bora lá, Boto, começou agora a estourar as bexigas. Ó, de mira, ele é bom. De mira, o Boto é craque, não tem que reclamar. Boa, Boto. Isso aí, prova que você... Isso, Boto, boa! De longe, vamos ver a distância. Aquela lá do chão, boa. Ó, lá embaixo tem ali, ó, no carrinho ali. Boa. Dois minutos, hein, Boto? Boa. Isso, vamos lá. Isso, mira. Mano, de mira, o Boto é muito bom, mano, viu? Ó, ali embaixo agora, Boto, ali embaixo, ali, ó. Ali, ó, pra finalizar. Cuidado com os carros. Boa. Boa. E... Vai. Aê! 33 segundos, mano. 33 segundos? É, meu, foi rapapê, que é parabéns, mano. Não, você merece esse broco. Mano, você merece. Na mira é uma das qualidades que eu tenho, né, Bruno? É, então foi top, foi top. Cada um tem um, o Bruno... Cada um tá na sua área, parceiro. O Bruno, na resistência, ele consegue puxar um carro e sair correndo ainda de boa. É. Eu, na resistência, eu não vou, mas na mira... Mas na mira, você se garante. Top, não ficou no meio nenhuma, né? Nervoso, nervoso. E lembra, essa brocha é rotativa, tá, parceiro? É, amor. Eu tô sem, você sabe por que eu tô sem, né? Mandei o gordinho lá, vamos coletar um cheio de gambá, eu acho que alguém usou. Dani. A Dani? Não sei, tô zoando. Mas então foi isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like. O boto agora está com o broche dos caçadores de lendemite. Com os decorantes. Com os decorantes. Bem-vindo, meu, meu. Tô te achando, velho. Não, mas... Vou brincar. Olha o tanto de brocha que você tem. Mano, eu tô com muito brocha. Tô com o brocha do Pico do Paraná, brocha da Colômbia, brocha da Amazonas, brocha de encontradores pistolas e por ser um caçador de lenda. De Brasil, na Amazônia. É, Amazônia. É, agora tem o rodo da Rússia. Isso aqui é que eu sou caveira. Se você gostou do vídeo, vai deixando muito seu like, ativa o sininho para não se perder nenhuma notificação. Tamo junto. And that's what we're doing. Bye.